Toda essa repercussão não foi por causa da Mose, e sim por um problema na justiça. A Mose chegou a vir aqui na delegacia prestar depoimento. Após a denúncia do Ministério Público, a justiça decretou a prisão preventiva do MC. Ele esteve no centro de uma polêmica nos últimos dias e chegou a ser considerado foragido da justiça. Tentaram me parar, tentaram me impedir, de fazer o melhor pra minha família sorrir. Minha filha tá crescendo, meu filho vindo aí, e Deus não deixa eu tirar a liberdade de mim. O Pietia botar na pista aturava, voando às alturas se livrar é a melhor coisa. Churrascada fumando a braba, passando de BMC na brisada pra eu quero ver. Sistema atingir quem nasceu pra vencer, meu ódio do brulho pôs e bota pra fuder. Rajada de música pra vocês entenderem, MC não é bandido, satisfação são pizinho. Eu não quero saber o que eles vão falar, pelo meu passado eles querem me julgar. Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar, então sai da frente pra tu não se machucar. Em fé em Deus, eu tô aí, e desde menos assim, sei que a vida não é fácil pra ninguém. Mas hoje eu tô suavinho, contando as notas e com a meta de deixar minha família mais feliz. Graças a Deus, eu tô aí, vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional. Mas passa mal, que eu tô legal, desses comédia que aperta minha mão e pelas costas fala mal. Eu quero ver, sistema atingir quem nasceu pra vencer, meu ódio do brulho pôs e bota pra fuder. Rajada de música pra vocês entenderem, MC não é bandido, satisfação são pizinho. Eu não quero saber o que eles vão falar, pelo meu passado eles querem me julgar. Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar, então sai da frente pra tu não se machucar. Em fé em Deus, eu tô aí, e desde menos assim, sei que a vida não é fácil pra ninguém. Mas hoje eu tô suavinho, contando as notas e com a meta de deixar minha família mais feliz. Graças a Deus, eu tô aí, vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional. Mas passa mal, que eu tô legal, desses comédia que aperta minha mão e pelas costas fala mal. Eu quero ver. Tentaram me parar, tentaram me impedir, e fazer o melhor pra minha família sorrir. Minha filha tá crescendo, meu filho vindo aí, e Deus não deixa eu tirar a liberdade de mim. Vou pedir botar na pista, aturar, voando às alturas sem livrame, ela acusa. Churrascada, fumando a braba, passando de bem, me sentindo a brisada pra eu quero ver. Sistema atingir quem nasceu pra vencer, meu ódio do brulho pôs e bota pra fudir. Raja da de música pra vocês entenderem, MC não é bandido, satisfação são PC. Eu não quero saber o que eles vão falar, pelo meu passado eles querem me julgar. Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar, então sai da frente pra tu não se machucar. Em fé em Deus, eu tô aí, e desde menos assim, sei que a vida não é fácil pra ninguém. Mas hoje eu tô suavinho, contando as notas e com a metade deixa minha família mais feliz. Graças a Deus, eu tô aí, vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional. Mas passa mal, que eu tô legal, desses comédia que aperta minha mão e pelas costas fala mal. Eu quero ver, sistema atingir quem nasceu pra vencer, meu ódio do brulho pôs e bota pra fudir. Raja da de música pra vocês entenderem, MC não é bandido, satisfação são PC. Eu não quero saber o que eles vão falar, pelo meu passado eles querem me julgar. Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar, então sai da frente pra tu não se machucar. Em fé em Deus, eu tô aí, e desde menos assim, sei que a vida não é fácil pra ninguém. Mas hoje eu tô suavinho, contando as notas e com a metade deixa minha família mais feliz. Graças a Deus, eu tô aí, vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional. Mas passa mal, que eu tô legal, desses comédia que aperta minha mão e pelas costas fala mal. Eu quero ver.